É, Júlia, que susto que você tomou no início da festa, né? Então, vamos continuar com a nossa baladeira, como diz o nosso apresentador Rodrigo, Babi. Ela esteve no show único de Jorge Matheus, onde entrevistou Mary Fernandes e Pedro Libi. E ainda participou de uma transformação. Vamos ver como a Babi ficou? E eu estou aqui mais uma vez no estádio Kleber Andrade para aquele showzaço. Hoje, um show único com Jorge Matheus, Bruni Marrone, Mary Fernandes e Pedro Ludi. Isso mesmo. Você vai curtir com a gente e a gente vai fazer aquela palinha com eles, não vai? Fica de olho, vem. Primeira vez, Vitória? Primeira vez, Vitória. Muito feliz em cantar aqui, com energia maravilhosa. Fui muito bem recepcionado desde o começo aqui nas rádios, TVs. E cantar num palco desse com essa energia aqui é sempre gratificante para o artista. Ainda mais dividindo o palco com grandes artistas como Jorge Matheus, Bruni Marrone, Mary Fernandes. Estou muito feliz. Estou sabendo que tem prêmio, está concorrendo um prêmio aí. Sim, sim, estamos concorrendo agora o prêmio Multishow, que é na categoria Brasil, né? É um prêmio muito importante para a música brasileira. A gente está entre os cinco finalistas, estamos muito felizes com tudo isso. Eu peço o voto da galera aí que estiver assistindo aí, os telespectadores. Vamos ganhar esse trem, gente. Todos os fãs aí, Jorge Matheus, Bruni Marrone, fãs dos demais artistas aqui de Vitória. Vamos ajudar. E eu vi também que tem plataforma, música na plataforma. Isso, lançamos uma música ontem, chama Ápice do Sentimento. Na verdade, são quatro músicas, né? A gente está trabalhando essa Ápice do Sentimento com participação do Icarus Gilmar. E está muito bem, estamos quase batendo já um meio milhão em 24 horas. Estou muito feliz com tudo isso aí. Galera, ouça lá agora que está muito legal o DVD ao vivo valendo. Galera, vamos voltar então, hein? Muito obrigada por receber a RedeTV. Eles foram indicados para o Grammy Latino 2023, do novo single, né, Dói, que foi lançado em julho de 2022. Conta um pouquinho cada um, qual é a sensação de receber essa notícia maravilhona? Ah, muito legal, né? A academia do Grammy é uma coisa, uma parada que existe já há muito tempo, né? E os caras entendem de música, obviamente. A gente ficou muito feliz, né, de ter sido nomeado, né? Enfim, acho que tem grandes artistas ali que estão concorrendo com a gente. O importante é que as pessoas curtam a música. E esse reconhecimento já veio através dessa nomeação. Então, a gente está feliz. E falar para a galera que tem muita música para vir ainda, né? Tomara que com Grammy ou sem Grammy a galera curta bastante. Isso, maravilhosa. Conta agora um pouquinho, essa sensação maravilhosa, gostosa, é sempre para ser indicado por uma coisa importante, né? Quando a gente é indicado por uma coisa importante, porque nós somos melhores, vocês são os melhores. Qual é a sensação? Na verdade, o reconhecimento profissional, ele é muito bom, ele é importante. Mas, eu acho que, como o Matheus disse, eu acho que o maior reconhecimento, na verdade, é esse, o público, independente da que a academia que seja, qual instituição que seja, eu acho que o reconhecimento do público é o que nos move. A gente lança uma música, a galera canta, essa música passa a fazer parte da vida das pessoas. Eu acho que isso é muito mais gostoso no final das contas, né? Logicamente, os títulos são importantes, mas esse reconhecimento da galera eu acho que é o mais gostoso. Galera, final do ano é com eles. Vem, obrigada. Tem novidade aí, lançamento, alguma música? Tem novidade, tem novidade. Acabei de lançar uma música nova com a MC Pedrinho, Sarradinha. Tem meu DVD ao vivo em São Paulo também, que eu lancei. E agora a gente já está tocando as músicas no show. E eu estou muito ansiosa para subir no palco aí, né? Feliz de estar aqui no Jorge Matheus Único. Eu admiro muito, Jorge Matheus é uma dupla que eu sou super fã. Eu já tive a oportunidade ali nos bastidores de conhecer os meninos, de conversar. E hoje participo do evento dele, que eu farei um show especial para a galera de Vitória. Muito obrigada por nos receber mais uma vez. E vamos já fazer a dança e vai meter dança uma música nova. Com certeza. Hoje eu vou lançar o desafio aí para ver se a galera de Vitória vai saber dançar a música. Simbora, marca a Mari, hein? Obrigada, gente. O show terminou. A chuva não atrapalhou a animação da galera. E, ó, espero que vocês tenham curtido bastante. Vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui com esse cabelo. Essa sou eu natural. Apesar de que quando eu faço uma maquiagem não muda muita coisa não, tá? Mas eu vim aqui contar para vocês, ó. Eu vim fazer uma transformação de um cabelo humano. Isso, mega hair. Nunca coloquei mega hair. E eu vou trazer para vocês a responsável por isso. Fica de olho. Estou aqui com ela, Camila Silva. Ela que é proprietária da KS Mega Hair. Gente, conta para a galera quando é que você começou, por que você gosta de mexer com cabelo? O que é que te inspirou para você mexer com cabelo de pessoas, né? Porque mexer com pessoas já é difícil. Imagina com cabelo. Tudo começou com a minha mãe. Minha mãe é minha musa inspiradora. Eu, desde nova, ela começava a... Ela tem o cabelo muito crespo, né? E ela começou a fazer por ela mesmo telas, perucas. E aí, ela me ensinou para eu fazer nela até então. Aí, depois, quando chegava, assim, né? Meada de final do ano, ela falava, não. O que você fizer é seu. E aí, começou aí, gente. Começou a entrar e não parou. E aí, eu peguei isso para mim, para a vida. É o que me inspirou para chegar onde eu cheguei. É o que eu amo fazer. E você começou com quantos anos? Assim, muito novinha? Ah, muito novinha, sim. Eu tenho 25 hoje. Eu comecei, eu acho, com uns 14, 15, por aí. Eu tenho que mostrar para vocês a realidade, né? Da pessoa. Você vai conseguir fazer alguma coisa aqui? Com certeza. O seu cabelo é um cacho 2. É um cacho melhor. E a gente vai colocar bastante cabelo aqui. Para ficar bem leoa, bem linda. E muita gente falou para mim no Instagram. Mega ré, estraga o cabelo. Que eu vou ficar sem cabelo. Que eu vou ficar refém. E todo mundo colocou críticas. Eu falei... E teve muita gente que falou positivo. Que depende de quem coloca. Sim. A questão de ficar refém é que... É algo que melhora a nossa aparência. É algo que vai harmonizar mais. Por isso você vai ficar refém. Você vai se ver mais bonita no espelho. Você vai olhar diferente. Ei, olha como eu voltei. Que babado que essa mulher me deixou. Me deixou mais podre do que eu já sou. Meu Deus. Você está criando um monstro. Conta para mim, Camila. Conta o que você fez aqui. A gente usou 300 gramas de um cabelo. Cacheado. Ficou lindo, né? Bem volumoso. Do jeito que ela queria. E o acabamento a gente colocou até aqui. Nós usamos a técnica de micro cápsula de queratina. São mechas bem fininhas. Ó. Bem aqui. Que não dá para ver. Ela pode jogar para lá, para cá. Que não vai dar para ver. E o ideal do mega hair é isso, né? Ninguém saber que você usa. Para ficar o mais imperceptível possível. Viu, gente? Camila, muito obrigada. Pessoal, vocês já sabem. Agora, a Camila não sai do meu Instagram. Vocês podem lá acompanhar. Vai que ela faz alguma promoção. Algum sorteio. E você não fica sabendo. E aí, acompanha tudo. E segue a Camila. Obrigada, viu, Camila? Parabéns pelo seu trabalho. E obrigado por me deixar bem mais linda. Amei.